A Polícia Civil fechou uma fábrica de armas caseiras na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Duas pessoas foram presas. As armas abasteciam traficantes e outros criminosos na Grande BH, que pagavam bem menos por elas. A propaganda boca a boca seria mediada pelo sobrinho do torneiro mecânico, Antônio Marcos Araújo, de 43 anos. Segundo a polícia, um atrativo para a venda era o preço das armas fabricadas por Márcio Trindade Araújo, de 49 a pelo menos um ano. A metralhadora Calibre 380, com carregador para 30 balas e silenciador, feita por Márcio e apreendida com um traficante de Betim, recentemente teria custado R$ 1.100. A original custa quase R$ 30 mil. O material foi encontrado na casa dele, na região do Barreiro, onde também funcionava a fábrica clandestina. A operação surpreendeu os vizinhos. Que surpresa, eu não sabia de nada. É um vizinho tranquilo, pessoal, gente boa, né? Cumprimentava, normal, durante o dia. De acordo com a polícia, no local havia até um caderno com as medidas e o mecanismo de funcionamento das armas. Ele utilizava moldes a partir daquelas armas de airsoft, que disparam bolas de plástico. E com esses moldes, ele desenvolvia um mecanismo de percussão, ferrulho, etc. E assim ele testava as armas e funcionavam. Ainda segundo a polícia, o material era feito sob encomenda. São chassis de pistolas e carregadores de diversos calibres, incluindo esse molde para fuzil, a imitação de uma mini-use israelense, carabinas feitas a partir das originais e até a réplica de um revólver usado na Segunda Guerra. As investigações começaram há seis meses, após a polícia realizar apreensões em cidades da região metropolitana de armas de fabricação caseira bem parecidas. E ouvi relatos de que materiais, como estes, estariam sendo usados em assaltos e na guerra do tráfico. Três criminosos, inclusive, teriam sido mortos no ano passado por uma arma como esta. Essas armas, apesar de serem armas aparentemente feias, são armas que atiram, disparam como qualquer arma e podem ferir e matar pessoas de igual forma.